Começando o vídeo hoje de cara limpa, porque antes da resenha do dia eu vou fazer a preparação da maquiagem com vocês Uma maquiagem super simples, super básica, aquela maquiagem super curinha Mas eu vi como uma oportunidade, já que eu tô testando produtos novos, de mostrar pra vocês o passo a passo, a preparação Antes do produto a ser resenhado, então se bora lá com o filho Estou aqui com a maquiagem quase finalizada Porque eu não apliquei bronze nem blush Eu vou conferir a resenha do pó bronzeador mate da Belle Angel A maquiagem só tem duas coisas que estão me incomodando e eu não sei se vocês notaram A tonalidade dessa base e desse curativo que eu usei, eu acho que oxida muito, então acho que tá dando uma certa diferença Então vamos lá, a gente já conhece, já até conferiu a resenha aqui no canal do iluminador da Belle Angel, que ficou bem conhecido Iluminador entre aspas, porque na embalagem a marca diz que é um bronze iluminador Agora eles lançaram pó bronzeador especificamente pra usar como bronze E se não me engano são três tonalidades Eu recebi a 01 da loja ali, que eu já falei dela aqui no canal Loja parceira Lagem redondinha, igualzinho do iluminador A Belle Angel, se não me engano, tem um iluminador nesse formato aqui, ó E ele não tem brilho nenhum, ele é super opaco, bem mate Vou oferi aqui a tonalidade com vocês Ele não é um marrom muito fechado, ele tem um fundo meio terra Deixa eu aplicar aqui É um marrom bem pigmentado Pro meu tom de pele eu particularmente gosto de contorno com esse fundo aqui, assim, que não é muito escuro, nem é muito claro Ó, vou aplicar com o pincelzinho de blush mesmo, esse aqui da Oceane E ó, tô passando aqui, ele dá uma esfarelada, tá? Deixa eu mostrar pra vocês aqui Ó, passei o pincel, ele dá uma esfareladinha Tô gravando com a iluminação natural, me aproximei mais aqui da janela Pra ver se dá pra mostrar melhor pra vocês Então vamos lá Pegar mais, tira bem o excesso Dá uma esfumada aqui em cima também Ó, gente, esse lado com e esse lado sem Mas eu gostei, hein? Ele dá um contorno na pele, mas ele fica bem suave, assim, não fica pesado Por mais que a gente pese na mão Mas olha, vou aplicar do outro lado agora, pra ficar tudo igual, ó, peraí Agora sim, maquiagem finalizada, contorno Inclusive apliquei um pouco no nariz Eu não sei se tá meio grotesco, se eu abusei demais Mas eu acho que, pelo menos aqui no espelho tá bom O que vocês acharam? Sinceramente, gostei muito da finalização, do acabamento desse bronze Pro meu tom de pele, eu acho que ficou perfeito Pra você usar esse pó bronzeado como blush, como bronze É mais um produto baratinho desse mercado aí Que a gente tá amando conhecer Confite as novidades com qualidade e preço Na Alica, se eu não me engano, ele custa R$12,90 Pelo que eu pesquisei, a faixa de preço dele tá por aí Entre R$8,00, R$10,00, R$12,00 Depende muito do local que você comprar Acabou a bateria da minha câmera, mas eu vim aqui com o celular pra me despedir de vocês Eu espero que vocês tenham gostado dessa resenha de hoje Se você já adquiriu esse pó bronzeado também Se você gostou dele, assim como eu Compartilha com a gente a sua experiência Deixa aqui que a gente vai amar saber Se você gostou desse vídeo, clica em gostei pra eu saber que você gostou E a gente se encontra no próximo Beijo, fique com Deus e até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau E aí Tchau, tchau Tchau, tchau E aí